É, graças a Deus, né, pra mim é um motivo de muito orgulho, de muita honra poder estar completando o número de jogos assim, expressivo, né, com essa camisa pesada, que é o nosso cenário aí brasileiro. Queria agradecer a todos que, de certa forma, puderam me ajudar até chegar aqui, meus companheiros, minha família. É, agradecer também o apoio de todos os torcedores, né, é sempre bom estar vivendo esses momentos no clube que você ama, no clube onde você foi criado. Então, agradeço a Deus por tudo que ele tem feito na minha vida e bater uma meta dessa aí pode ter certeza que é uma data inesquecível, tanto a data quanto o jogo.